Veja lá cara, olha o carro no posto. Eu quero ultrapassar o caminhão. Mas essa estrada tem muita curva. Se vira macaco, se vira. Tu não pode deixar o carro escapar. Eu também, Lena. Mas para que você está morrendo no lugar? Ah Lena, se não não alcança a gente. Eu estou me sentindo mal. Pelo amor de Deus, Lena, aguenta firme aí. Vambora, aguenta firme. Vambora que a gente vai correr. Ai meu Deus do céu, se ele sair do trás desse caminhão ele vai alcançar a gente. Reza, Lena, reza. Segura firme. Se não ele alcança que eu tenho que ganhar a distância. Vambora. Fala ai meu irmão, tu não sabe dirigir não é? Tá pensando o que isso aqui não é Fórmula 1 não. Legal. Eu te dou mais cem paus que tu não conseguiria passar o carro. Aí, só vou dar as balas, né? Ai não, meu Deus do céu, ele saiu de trás do caminhão. Vambora. Sei lá, Lena, reza. Reza, vambora. 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 Vambora, eu fui embora. Vambora. Vambora. Vambora, eu vou barulhar. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Vambora! Vambora. Ai meu Deus do céu, ele vai alcançar a gente! Por que não aparece uma polícia? Meu Deus do céu, corre! Por que essa chossa não anda mais depressa? Por que você não chamou uma polícia, Simone? Eu não quero! Eu não quero! Eu quero assumir da vida do Cristiano. Eu quero que ele nunca mais me veja na vida. Eu quero deixar ele levar a vida que ele quiser levar, entendeu? Eu quero ficar sozinha com meu filho, meu Deus do céu! Eu quero ter a minha vida! Eu quero ter a minha vida, meu Deus! Desculpa, Simone, eu não quis te deixar levar. Eu vou devagar. Eu não posso devagar que você não lhe alcança. Vambora! Segura a firme aí, leva! Vambora daqui, mano! Vambora daqui! Vambora daqui! Te manda! Vambora daqui! Vambora daqui! Vambora daqui!